E o mar é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerreira E o mar é a nossa arma, o grito de revolver E o mar é a nossa arma, o grito de revolver E o mar é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerreira E o mar é a nossa arma, o grito de revolver e liberdade Explode cada um de nós, ninguém pode calar a voz Explode cada um de nós, ninguém pode calar a voz É a vitória do povo, a força da oposição E o mar é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerreira E o mar é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerreira E o mar é a nossa bandeira E o mar é a nossa bandeira Legenda Adriana Zanotto